Eu vou atirar nos espectadores, já virou tradição Não quero sair com as amigas Que doidão que tá aqui, ó, tá perdidaço, ó Que isso? Não, não se mata não, brother, aqui Não, eu não quero ver Que doente, velho, você tá no espectador de aleatórios, bicho Bem-vindos, é tudo fãs de jogos Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes Você está no espectador de aleatórios, estamos na tela do Dolby Acabando de pegar no Gulag o cara que simplesmente não quis participar O cara ficou apavorado com a possibilidade de aparecer no vídeo do Ogro Falou, ah não, não pode ser Se matou no Gulag, que o Cer seria eu morrer pra eu espectar ele E aí, né, o famoso arregou É o famoso vai ser peidão? Foi peidão Então é aquela coisa, né, vamos aqui com o Dolby Dolby, o elfo doméstico, está por aqui agarrando nos containers de forma intensa Tem a sua LC-10 na mão 6.500 dinheiros, tem o caminhão por ali, o caminhão indestrutível A gente sabe que ele é feito de adamantio, né A mesma liga dos ossos do Wolverine É simplesmente o metal mais duro da face da Terra Não adianta atirar, não adianta explodir Não adianta ataque aéreo Não adianta nuke, né, bomba atômica Não adianta mina de proximidade Não adianta tentar varar através do vidro, que não vara Não adianta ficar na... Você pula ali assim, na caçamba, assim, ó, não adianta Você dá tiro através da caçamba, não pega Não, é verdade Se você viu um caminhão, esquece, né Inclusive, rapidão aqui, rapidão aqui Só um negócio aqui Se vocês viram um caminhão recentemente, vocês viram... Olha aqui, rapidão Olha aqui, rapidão, rapidão aqui Olha aqui, rapidão Se vocês viram um caminhão, galera, esquece Se vocês viram um caminhão, esquece É isso aí que está acontecendo, tá Então agora, a partir de agora, se vocês viram um caminhão Você não viu mais, você desvia um caminhão E é isso Vai jogar o seu jogo, vai viver sua vida Rose por ali, um sprayzinho de LC-10 pra cima dela Agora troca de XM4, foi varado O Dolby, o elfo doméstico E o Corre, foi quem matou É um nick um pouco, né, um perverso Seria o Corre, o vencedor do nosso rolezinho aqui, da nossa queda O Sem Coleira Corre Quando o nick do cara é Corre, de duas, uma Ou o cara é muito bom Ele está te falando sem Corre, senão você vai mamar Ou o cara é muito ruim e queria colocar um nick que assusta E acaba achando outro pro Leon, um bom sprayzinho Pra cima do KRX Acabou mamando Vai de base, hein, miliante Vai de base, lutezinho, para o nosso glorioso Corre O fenômeno da AK Já tem 8.700, está indo em direção ao seu loadout Teve o carrinho marcado por ali E mais um cara vindo em direção Eu tô achando curioso Olha o Minotauro, eu falei que eu tava achando curioso Né, Minotauro? Eu falei que eu estava achando curioso Que a galera tá vindo reto, assim, em direção, né O pessoal assiste aqui na live O pessoal assiste aqui na live e quer participar, né Aí vê onde é que o cara tá Tá ali em Boniauros Chega com o carrinho e quer matar Olha o Minotauro mandando mensagem que deu ruim Minotauro foi rasgado no aberto, Minotauro Essa rasgada no aberto dói bastante, né, Minotauro? Uma pena Uma pena Que pena, você perdeu E aí o Corre ainda está na nossa tela A galera da live fica dando um gosto Fica tentando matar quem eu tô expectando Pra ficar na tela dele Tem um gato por ali no telhado Acabou rasgado também O Corre, ele tem uma noção muito boa de jogo, né Ele consegue adquirir os alvos Ele consegue ver onde estão os meliantes Abrir fogo antes E acabar dando aquela rasgada Não é mesmo, grande órgão? Exatamente Dá pra ver um controle de recuo muito gostosinho aqui do Corre Utilizando a sua AK-47 nova do Cold War Que está completamente revamped Está completamente rebalanceada Tem um recuo mais gostosinho A mesma cadência de tiro e dano de antes O que fornece um TTK bastante baixo E bastante competitivo A LC-10 Que está aqui na outra mão É uma submetralhadora Que tem uma característica de alcance Muito interessante Não tem um TTK dos melhores do jogo Mas o recuo é gostosinho O alcance é gostosinho Está com poder de parada Logo, tem um pouco mais de competência também Para derrubar os meliantes A curta distância Temos outras opções Como a MAC-10 E também a Bullfrog Acabou tomando de volta Ele chamou a caixinha Foi surpreendido Pelo Alex Bito Alô, Alex Bito Alex Bito surpreendeu o nosso meliante Você está no chat, Alex Bito? É você, Alex Bito? Então, beleza Estamos de olho aí Alex Bito pega 11.100 dinheiros Já tem dinheiro também para a sua caixa Vamos ver aqui com o Vant O que ele vai fazer Se ele popa o Vant Fica de Camperino Se ele pega a sua caixa Já tem mais um por ali pingando no mapa E roubou aquilo do meliantezinho Aquilo tem boatos Que aquilo foi bufada de volta, tá? Olha só na janela Dá para ver Que isso, Alex Bito? Está faltando força nesse braço, hein, Alex Bito? Porque você viu ali o meliante Claramente deu para ver o meliante Deu para ver o meliante Não rasgou e foi rasgado Deu para ver na primeira mirada que ele deu É a diferença que faz o monitor bom, né? Porque eu vi Eu vi Às vezes o cara está jogando numa televisão velha De tubo E aí teve dificuldade, né? A PP41 está por aqui Já viu o meliante por lá Vamos ver se ele desceu Ou se ele está marcando na escadinha Estou botindo por trás Teve a sua bunda furada E tem o vagabundinho por aqui Marcando a escada Mas é incompetente para marcar uma escada É incompetente para marcar uma escada Mesmo ficando penduradaço ali Duraço na escada Abraçado no pau Não conseguiu Não conseguiu rasgar o nosso glorioso Alex Britos Seria Seria Jovens mamíferos Tetudos Animais de tetas Alex Bito O vencedor dessa queda Está indo muito bem Está indo muito bem É verdade Tem o seu loadout aqui consistente A PP, inclusive Eu acho que vou fazer um vídeo específico Sobre a PP Porque tem informações conflitantes Sobre isso aí Trocação por aqui Vem o novo meliantezinho Com a skin da Loura Acabou sendo rasgado Ou rasgada No aberto Na verdade é a Ayla Nicole Oi Ayla Nicole Tudo bem? Tomou aquela rasgada no aberto Acabou derrubada E finalizada no soco Alex Bito Sendo caçado Chega o carrinho por ali É alguém do chat do Ogro Querendo aparecer no quadro Conseguiu O KRX Voltou na verdade Do Gulag O KRX tinha sido rasgado Ali no container Buscou a sua vingança E agora está pegando Aquilo 141 Boatos Que está melhor Testa a arma Atirou Falou Eu vi aí na internet Que está boa Eu vi ali na internet Que está bem competente Essa arma Eu acho que darei uma testada E aí a dificuldade Passa um colete Ele realmente deixa o colete Para lá E fala Colete é para vermes Seria KRX O nosso vencedor Dessa queda Ou não? Coloque aí nos comentários Se você está torcendo Por KRX ou não Não passa a placa Porque placa É para barigas Viu? Placa é para barigas Não quero O KRX Ele realmente Que exótico Ele sai correndo No aberto Com rifo de assalto E sem placa E foda-se E foda-se Errou todas as balas Do spray para cima Do trem Meliantezinho no aberto Completamente exposto Não conseguiu acertar os tiros Essa aqui Com o pinch de 60 Opa, opa Ficou um atrasado Caiu no trem Não conseguiu correr Ele estava no trem Ele estava tentando subir no trem Faz ali os seus abilominais Tentando a ressuscitação Não deu certo E uma rasgada naquilo Inclusive é o primeiro Que está no leitores Eu acho que a gente grava Com esse modo DLSS ligado Quando o loot fica no chão Fica bem Ele é até bonzinho Ele até Eu gosto Gostei do modo DLSS A gente fica com 170 FPS Faltando ali uma 3080 Uma 3090 Alô NVIDIA Ajuda nós 23 mil de dinheiro O vagabundinho ali Estava correndo atrás do trem Porque foi deixado Para trás Foi deixado Foi esquecido pelos amigos E aí olha só O KRX até agora não passa Quantos minutos o KRX Vai ficar sem passar A placa de colete Votem aí Quantos minutos Seria Jovem O primeiro aleatório A vencer uma partida Sem passar colete Coloque o seu comentário Está sem a tecla 4 Estão falando aqui E outra né Aquilo com pente de 60 Deixa a arma extremamente lenta Você pode ver Que eles printam Aí sim KRX Mas passou uma só Só para não falar Que está abusando do jogo né Passou uma Viu o caminhão Velho que mula Ele correndo Com essa Aquilo na mão Não tem Corrida tática Num teclado Não tem Não tem É verdade Velho Pelo amor de Deus Me ajuda KRX De vez em quando A gente pega umas mulas né Com todo respeito Viu KRX Mas assim Por exemplo Eu sou muito mula no jogo né Mas a gente tem que assumir Uma mula reconhece a outra Então eu estou vendo Exatamente aí O meu jeito de jogar A escola O grão de Warzone Entendeu Então meus parabéns Você tem visto os vídeos E aprendeu direitinho Pegou a sua sniper Dragão 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 E nós Quem é que faz um loadout Com o dragão 9 Velho Ah KRX Ele pegou Ah Quem é que faz um loadout Com o dragão 9 Correndo no aberto O meliantezinho Está dentro da casa Ele não sabe exatamente onde Tem uma granada de concussão Que pode ajudar Essa aqui está bem lenta Está bastante lenta Para curta distância Agora fica aquela guerra De jogos mentais Será que ele está por aqui Está esperando eu entrar por aqui Se ele está esperando eu entrar por aqui Eu entro por lá E eu chuto essa porta E faço barulho aqui Ele está esperando por aqui Eu entro pelo outro lado Agora sim foi para cima Uma vez gol todos os tiros Foi rasgado no aberto Do Flávio Destruição O Flávio Destruição Utilizando O seu loadout glorioso Conseguiu rasgar o KRX Que passou o loadout Passou as flacas né Tem a sua fara por ali Já pegou um lootzinho Vai comprar um Vant E o Flávio Destruição Seria ele Seria ele o vencedor Desta queda Temos uma pergunta Aqui Uma pergunta relevante Órgan O seu KD está baixando Ah é o seu KD baixando Que faz você pegar essas mulas Porque eu morro na partida Não sei Não sei Eu caio em partida também E eu não pego essas Não pego Respeita aí as mulas Respeita Vamos Flávio Destruição Mas realmente O meu KD está baixando Quando eu faço isso Mas eu não ligo não Eu não ligo não Meu jogo não é competitivo Nunca Não estou aí para provar nada Para ninguém E eu jogo com Com a felicidade Nas pontas dos pés E é isso aí A rotação aqui do Flávio Destruição Marcou o meliantezinho O Team Vant acabou Agora ele não faz ideia De onde está O seu alvo O meliante Estaciona o jipe por aqui É até interessante Esse tomado de decisão Porque ele fica longe Do lugar Ou fica longe Coisíssima nenhuma Tomou spray por aqui Derrubado atrás da pedra E está fazendo Os seus abdominais Acaba rasgado No aberto Pelo Baby Shark Seria Jovem Mamífero Baby Shark O vencedor dessa queda Ele parece um pouco Mais habilidoso Ele foi atrás Do carrinho Eu não entendi muito bem O Flávio Destruição Chegou com o carrinho Ele desviou do alvo Se você vai para cima Do alvo de carro É claro Ele te vê chegando Ele sabe onde você está E você não necessariamente Sabe onde ele está É uma desvantagem Então ok Mas o Flávio Destruição Ele viajou completamente E o Baby Shark Era o regimento De mal Então devo entender Que ele realmente é maléfico Que ele tem um coração Puro de maldade Vejam Tem a lupinha por ali Quer fazer mais dinheiro O Baby Shark Já tem 3.100 Já tem uma farinha Aqui de loadout Uma farinha tranquila Uma farinha Com o pente estendido Passa o seu Sensor de ataque cardíaco Tem um bolsetão por ali Vai fazendo as suas rotações Caçada a pegar Agora sim Agora sim criou Culhões o Baby Shark Jovens O órgão O grande órgão Está aqui para falar com vocês É o seguinte O sensor de batimento cardíaco Ele é uma droga viciante Ele é uma droga potente A pessoa fica dependente Do sensor de batimento cardíaco Beleza Tomem cuidado com isso A concursiva é tão forte no jogo E vejam que as vezes o lugar Tudo bem Aqui funcionou muito bem Está dentro do galpão Provavelmente em cima É só checar Mas vejam que o cara tem medo De rotacionar A questão é que quando você usa o radar Demais Você deixa de desenvolver o seu game sense Você deixa de escutar Você deixa de prestar atenção nos arredores Você fica com a cara no radar o tempo inteiro Que tem uma animação relativamente longa Tudo bem Solo É um jogo que tem um monte de camperzinho Exótico no canto Mas cara Eu acho que vale mais a pena Você se desenvolver como jogador Baby Shark mira Tenta achar um meliante Olha a insegurança do player Não tem problema você morrer Dá cara Então uma concursiva te ajuda A ruxar A encurtar distância A ganhar trocações Francas No um contra um Até de uma maneira Desonesta Vamos dizer Porque o cara não vai poder reagir E o atacardíaco Ele te dá Essa vantagem No começo do jogo De você espotar Talvez Um meliantezinho Que esteja por ali na janela Está paradinho Dentro do galpão Então Do meio para frente do jogo Já não adianta tanto Porque a galera vai ter Ghost Então eu questiono Hoje em dia Eu questiono bastante A questão Do sensor De batimento cardíaco Principalmente Se você se apoia Pesadamente No sensor de ataque cardíaco Adiantou? Alguma coisa O sensor? Pergunta para vocês Usou o sensor Usou o sensor E tomou uma rasgada por trás Meus parabéns O blequinho Foi quem chegou ali Acabou rasgado Pelo rapaz do balcão Que estava sendo detectado Pelo sensor de ataque cardíaco Do meliantezinho Passa aqui O seu self-hash E vem finalizar A vítima Que isso bicho Era o Rafael Martinho Nem deu tempo De fazê-lo Seria Rafael Martinho O vencedor Desta queda Analisa o loot ali Do vagabundinho Tem a sua FAAC Com poder de parada O cara estava com FAAC Poder de parada Escondido dentro do galpão Tocadinho no canto Modo solo No Warzone É isso jovens Modo solo No Warzone É isso jovens Modo solo no Warzone É isso jovens Aí vem a dúvida né Mas ogro O iNews Usa bastante o sensor Sim Alguns jogadores Usam bastante o sensor Eu não estou falando Sobre usar o sensor Estou falando Sobre ser dependente Do sensor Como eu tinha falado No começo O sensor é uma droga Pesada que causa dependência Se você é dependente Do sensor Você não desenvolve O seu game sense Se você tem game sense E usa o sensor Para conseguir informação adicional Seu zoinha De aprovação Do grande órgão Olha o vagabundinho ali Atrás da árvore Não viu Não viu o Martinho Passou ali pela esquerda Ou viu o Martinho E não quis usar o seu tanque Contra o vagabundinho Fazer o famoso Pega trouxa né Você passa com o veículo Através do vagabundinho Você desce do veículo Você sabe onde ele está E ele não sabe onde você está E você acaba rasgando O, o, o No aberto Enquanto ele não tem reação Não foi o que Rafael Martinho Quis fazer Seria jovens Rafael Martinho O nosso campeão O nosso brasileirinho Guerreiro Neste lobby Tão disputado De feras do Warzone Rafael Martinho Um sniper experiente Porém que não tem muito costume De recarregar o seu rifle primário Afinal de contas Pra que você vai Recarregar o seu rifle Se você é extremamente confiante Na sua sniper O filho de Monim Está aqui conosco Neto De jovem horta Sobrinho de corpo Parente Próximo de segundo grau Porém Também bastante Que foi criado junto ali Com a Lede Darkness Que Opa, opa Opa, opa Ladrãozinho Deu Rio de Janeiro Para cima do seu caminhão E agora Lá vem bala Lá vai Vai deixá-lo sair Vai deixá-lo ir Roubou seu caminhão Foi fechado Olha a briga de caminhão UFC Aquela batida na rodovia Perigosíssimo Por ali Dois meliantes Vão se fechando Caminhão O tiro O tiro do Rafael Martinho Conecta Os lobby assim É porque eu não jogo solo Será que o matchmaking É por modo Caramba Bicho É porque eu não jogo solo Eu jogo muito duo trio E eu não pego lobby fácil Se eu cair no modo solo O pessoal está aqui questionando Que eu estou falando das bulas Porque no começo também A gente não pegou uns aleatórios Tão aleatórios assim Caramba Será que é porque eu entro no jogo Eu estou morrendo E o meu KD fica baixa E a activista está falando assim Ele está morrendo muito Bicho Deixa eu ajudá-lo aqui Ele está tendo partidas horríveis Ele é sempre o primeiro a morrer E a activista está falando aqui Toma aqui o grão Um lobby fácil Caramba Estou me questionando aqui Saí até do personagem Aqui do espectador aleatórios Por causa de que? Por causa de que Essa É O cerne do ogro Assim É do questionador Eu sou um cara Que eu gosto de perguntar Que eu gosto de investigar Eu fico com a cabeça Borbulhando aqui Em várias ideias Mirabolantes Enquanto eu faço O espectador aleatórios Agarrou no muro ali Uma coisa que eu faço muito Aliás o jogador profissional Que não agarra no muro Não é um bom jogador de Warzone Que afinal de contas Ele está testando a armação do concreto Para ver se está firme mesmo Você bate de carro Numa pedra Você quer ver se é a pedra Às vezes não é uma pedra fake Uma pedra que é usada Igual o cover do Metal Gear Só de aquela caixa assim Que o cara põe assim em cima Se desfaixa Igual o Mr. Satã O Mr. Satã se desfaça de pedra Você tem que ver se é um meliantezinho Vou falar em meliantezinho Já passou o caminhão por ali E ele está aqui com o mendigo Deitado embaixo da ponte Fazendo aqui a sua casa Embaixo do viaduto Que é onde ele não precisa pagar aluguel Passa o caminhão por ali Não arrisca uma bala Rafael Martinho Rafael Martinho é o nosso herói Seria Rafael Martinho Vencedor desta queda Temos também um vagabundinho Ali por cima do morro Com outro caminhão já estacionado Teve balas por ali Rafael Martinho não pegou Não captou E está contando muito Com seu sensor de abate cardíaco Você puxa o sensor E aí você vê uma dragonói E você Morre do coração Agora sim viu Agora sim viu Siga bem caminhoneiro O rapaz do caminhão azul Passa Passa por dentro do gás Viu o vagabundinho Vai trocar Está com medo O vagabundinho com poder de parada Com extremo medo do Não dispara Não tem É Não tem Não tem trocação Não tem preocupação Não tem corrida tática também no teclado Alguém tirou o shift Alô Activision Alô Os jogadores estão jogando Sem shift no jogo tá Alô Os teclados aí do jogo estão com problema Tem a corrida que você corre Tipo assim Ah vou dar um Vou fazer um cooper Vou dar uma volta no quarteirão Fazendo um jogging E tem a corrida que você corre Quando sua mãe fala assim Vou te dar uma chinelada Aí você fala Fudeu Aí você corre muito Quando você corre da mãe Quando você corre da esposa Que descobre Que você tem um contatinho no whatsapp Que você está conversando com outra mulher Que é ciumenta E descobre que você tem uma pilha de playboy Guardada na sua gaveta Olha o sprayzinho por aqui Conseguiu Derrubar o norte da fruta Faz os seus abdominais ali Você pode ver a pessoa se ressuscitando A pessoa passando o selfie em resto Ela fica aqui Ela fica ali Fazendo os abdominais Pra ficar com aquele Com aquele estômago trincadinho Passa por ali o ataque cardíaco Do sensor do radar Que não pega ninguém A caixa de armamento Está por ali Não chega nem perto Cara um contra um Um contra um Rafael Martins Um contra um Rafael Martins Eu acredito pra caralho Nunca expectamos o vencedor Deste jogo Vitória Do oponente É Haters dirão Que é zica É o chorei lagarto Vencedor da queda Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como um ogro Conteúdo exclusivo no tiktok Estraga um beijo do ogro Oi minotauro Tudo bem? Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Entrevista Ficou-se Tonto 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 Gl Reach Tonto